Bora mais uma na pegada, chama Piseiro 4G Sucesso Márcio Afilipe, olha meu padrão Rony Bala Olha Pedrinho, pesadinha, tamo junto meu filho, estourou Eu já girei muita catraca de fusão E hoje eu giro só o volante de carrão E teve dia que faltou até do pão E hoje sobre eu devido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deus na frente, muito forte na missão Criticado eu já levei muito não E hoje na quebrada eu sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, muito dela não tem Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, muito dela não tem Eu já girei muita catraca de fusão E hoje eu giro só o volante de carrão E teve dia que faltou até do pão E hoje sobre eu devido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deus na frente, muito forte na missão Criticado eu já levei muito não E hoje na quebrada eu sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, tudo ela não tem Falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, tudo ela não tem Isso aqui é o pinzeiro pra crujer Papai, a pegada é diferente, viu? Isso é o Magui da Paraíba Olha, pegar a bolha e se liga é diferente, mas é show, menino